Vamos lá, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Vamos chamar o primeiro número, bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Você ganha a partir de 3 acertos na Timmania. Bola laranja, número 69. Laranja, 69. Bola preta, número 37. Preta, 37. Foram solteados 3 números, faltam 4. Loterias caixas, já pensou? Bola rosa, número 66. Rosa, 66. Bola preta, número 17. Preta, 17. O globo girando, mais uma bola chegando. Laranja, número 19. Laranja, 19. Sua sorte pode vir com este número. O sétimo e último número da Timmania, bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. Vamos conferir as sete dezenas sorteadas no concurso 1649 da Timmania. Os números sorteados foram 11, 69, 37, 66, 17, 19 e 21. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte estava na sua aposta. Você tem mais uma chance de ganhar na Timmania. Agora, passaremos ao procedimento de reabastecimento do globo para o sorteio do time do coração. Felipe, nosso colega da Caixa, Bete, nossa garota da sorte, vão realizar este procedimento. Você é atento à nossa transmissão pelos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. O globo será reabastecido para o sorteio do time do coração. Para o sorteio do time do coração são utilizadas também 80 bolas numeradas de 0 a 80, ou seja, o mesmo universo de números da Timmania, sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta na tela da TV. Você acompanhando a nossa transmissão ao vivo, direto do espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Muito bem, este procedimento de reabastecimento do globo, acompanhado pelas auditoras populares, a Ágata e a Aline. Passaremos agora, então, ao sorteio do time do coração. Bolas posicionadas. Qual é o seu time do coração? Estamos na torcida. Valendo! Globo recarregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Pode chamar que a sorte vem. Sorteio do time do coração. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. E o time do coração é... Corinthians de São Paulo. Corinthians de São Paulo é o time do coração. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava? Logo após a apuração, você tem a oportunidade de verificar, acompanhar todos os resultados da apuração na página da Caixa na internet. Você poderá saber de onde são as apostas vencedoras, se o prêmio está acumulado. É só acessar loterias.caixa.gov.br É só acessar loterias. É só acessar loterias. Obrigado.